Show de bola pessoal, show de bola. Muito boa noite a todos, iniciando mais um estudo rápido aqui para o nosso canal Teametas. Lucas Pena do lado de cá falando com vocês, que acompanham diariamente o nosso trabalho. Agradeço a todos os likes, todas as mensagens dentro das nossas lives, tanto a live de abertura quanto a live de fechamento. E esse aqui é mais um estudo, mais um conteúdo produzido para vocês. Nós tivemos aí uma enquete levantada dentro do grupo, exclusivo dentro do Telegram. Se você quiser fazer parte desse grupo, acesse o Instagram do Teametas, arroba Teametas, tudo junto. E você vai ter acesso ali a um link que está na minha descrição, na descrição da página do Instagram, do perfil. Ou você digita aí www.teametas.com.br. Você vai abrir uma página ali, onde tem seis links. Um deles está lá, material exclusivo pelo Telegram. Clica e faça parte dessa comunidade que eu estou deixando aí aberto para você fazer parte e ir ali também acompanhar todo o material exclusivo que nós estamos trazendo lá. Que inclusive teve uma novidade lá hoje, tá? Para você acompanhar, só clica lá. E lá nós levantamos uma enquete com dez papéis. E os quatro mais votados a gente iria fazer aí ontem, né? Com os dois mais votados. E hoje a gente finalizaria com os quatro mais votados dentro dessa enquete. Ontem nós falamos de Magalu e RBR. Hoje nós vamos falar de Marfrig e Bradesco. Amanhã nós vamos falar, tá? Já são papéis aí pedidos através das transmissões, ó. Amanhã será Eter e Porto Belo. Fechado? Beleza? Mais um exemplo. Ainda não tem nada para quinta-feira. Então depois digite aí, né? Deposite. Digite aí, tá? E comente quais são os outros dois papéis que você gostaria de ver na quinta-feira aqui no nosso Estudo Rápido. Tá bom? Bom, pessoal, estudo rápido. O nosso foco aqui é trazer um conteúdo educativo para vocês, tá? Onde a gente vai trazer aqui alguns conceitos da análise técnica. Nós vamos explicar alguns movimentos. Tudo respeitando algumas bases ali da análise técnica. Não estamos trazendo aqui nenhuma recomendação. Não interprete dessa forma, tá bom? Tá o aviso aqui do lado, ó. Tá bom? Tá o aviso aqui do lado. Tem na descrição do vídeo também, tá? Onde a gente menciona que não estamos trazendo nenhuma recomendação. Não estamos fazendo nenhuma análise para que você use o nosso vídeo como base para tomar a sua decisão no mercado financeiro. A tomada de decisão deve ser alinhada ao seu perfil, à sua estratégia, aos seus objetivos. Tá bom? Conte com o canal Tem a Metas para transmitir conhecimento. E não trazer ali recomendações. Fechado? Bora lá? Não esquece do like. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Ou seja, eu sei que dá aí 3 minutos de abertura, tá? Tem gente que reclama. Pô, Lucas, 3 minutos de abertura não... Pô, é muito longo. Mas, galera, tem muita coisa que eu falo na abertura que eu preciso falar, tá? Para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, eu preciso falar para vocês. Beleza? Bora lá, então, de conteúdo. Muito bom. Então, vamos lá, pessoal. Então, nós vamos falar da Marfriga aqui para começar com a Marfriga. A Marfriga, aí o vídeo está sendo disponibilizado para vocês às 8 horas. Às 9 horas, nós vamos subir aí, né? O vídeo da Bradesco, tá? Foram os dois, né? O terceiro e o quarto mais votado dentro dessa enquete. Tá? Então, nós vamos falar do Bradesco com vocês às 9 horas, tá? Primeiro. O que chama a atenção na Marfriga, né? Vocês repararam que eu apaguei todos os estudos, né? Que é uma forma que eu gosto... A primeira coisa que eu gosto de tomar a decisão ali na hora de analisar um papel, eu apago os estudos passados para não ficar enviesado, para não ficar preso a um determinado estudo. O primeiro ponto que a gente traz é essa região de preço, tá? A gente observa essa região de preço com o gráfico um pouquinho mais distanciado, né? A gente repara nessa região de preço. Toques aqui, né? Um, dois toques, tá? Dois toques. E aqui, o que chama a atenção também são os topos descendentes. Lembram, tá? Topos descendentes. Lembrando que o gráfico ele corre da esquerda para a direita, tá? Na minha esquerda para a direita, tá? Então, ela corre... O gráfico corre nessa direção, tá? Aqui na... Opa! Aqui na parte de baixo, ó... Vocês não vão ver por causa do aviso. Aqui na parte de baixo... Deixa eu tirar o aviso. Aqui na parte de baixo, ó... Vocês têm acesso às datas, tá? Então, aqui tem as datas, ó... Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e mês de novembro. Ou seja, o gráfico ele roda pra... É... No caso de vocês, pra lá, né? No caso de vocês, pra lá. Fechado? Na direção da seta aqui, tá? Deixa eu botar o aviso. Tá bom? Então, rodando dessa forma, nós temos... Olha lá. Qual que é a direção que os topos estão tomando? Para baixo, tá? A direção é baixista, tá? Direção baixista, olhando o gráfico diário da Marfrig. O que a gente pode interpretar aqui essa semana, né? Nós temos já segunda e terça-feira com dois candles. Os dois candles pra baixo. Ela já acumulando queda de quase 4% ao longo da semana. E vai, novamente, perdendo a média de mal de 20. Assim como ela perdeu aqui atrás. Assim como ela perdeu aqui. Assim como ela tá perdendo aqui agora. Só que aí vem. Será então que a gente vai ter Marfrig testando, novamente, essa região de fundo? Será que nós vamos ter Marfrig voltando pra essa região de preço? Por enquanto, esse toque na média. Perdendo a média. Cortando elas pra baixo. Formando topos descendentes. Tá? A visão que a gente tem é, de fato, podendo aí Marfrig vendestar novamente essa região 2, 13 e 50. Quando a gente olha os seus pares, né? Brasil Foods, olha lá. Brasil Foods. A gente olha a JBS. Tá? A gente olha a BIF. Acho que é só a BIF, né? Que tá ali muito num padrão parecido com a Marfrig, né? Porque, no caso da Brasil Foods, hoje, ó. Pancada pra cima. É, ó. E um cenário ascendente com seus topos ascendentes. Bela movimentação. Semana passada. A correção veio. Fazendo um movimento ascendente aqui a Brasil Foods. E aí, nós temos a JBS. Também que subiu bem, né? Esses tempos pra trás. Mesmo assim, ainda fazendo topos e fundos descendentes. Subiu bem também, semana passada. Tá? Vai se segurando por enquanto a média de mal de 72. A já a Marfrig, que é o foco aqui da nossa live. A gente só tá dando uma... Do nosso vídeo. Nós estamos dando uma olhada nos seus pares, tá? Nós temos a Marfrig fazendo esse movimento pra baixo. Abrindo a visão até do quê, pessoal? Uma figura chamada... Perdão. Triângulo descendente, tá? Qual que é o triângulo descendente? A gente vai pegar a base, tá? Do triângulo descendente. E a gente vai pegar a amplitude do triângulo, tá? Então, a amplitude do triângulo, ó. Sendo projetada pra baixo se vier um rompimento. Então, se vier um rompimento desse triângulo pra baixo, tá? Nós temos aí a possibilidade, né? De mais quedas para o papel da Marfrig. Perdendo essa região de preço. Abro espaço até pra testar um outro fundo. Olha lá, né? Pra corrigir toda essa perna aqui, ó. Tá? E voltar pra uma região de preço. Ali na casa dos R$8,99, R$9,00. É aqui o que o indicador, né? Fico... Projeção de Fibonacci. Mostra aqui pra gente. Eu tô pegando a projeção pra baixo, né? Mas eu poderia muito bem também pegar essa linha, ó. Trazer essa linha aqui. E, por exemplo, vou trazê-la aqui, né? É que eles pegam... Eles não pegam deitando assim, né? É que o certo aqui é a gente pegar assim, ó, pessoal. Não é deitando. Eu vou pegar a amplitude. Eu vou pegar da máxima aqui, ó. Tá? E aí eu vou trazer pra cá. Ó. Então, com o rompimento da base, a visão seria aqui, tá? A gente teria o mercado podendo buscar esses R$10,29. R$10,26, mais ou menos. Pela projeção, né? Pela aqui. Pela amplitude do triângulo, né? Triângulo descendente, padrão baixíssimo. Só que a gente pode observar, Paulo Casas, e você nunca acompanhou, talvez, uma reversão desse movimento, um corte aqui na linha superior? Sim, galera. Isso aqui também falando, tá? Pode ser, sim, a linha superior desse triângulo descendente, mas também é considerado uma LTB, tá? E o rompimento dessa LTB pode entrar em força comprador, um movimento altíssimo. Mas aqui, por enquanto, o cenário ainda é de baixa. Frente aos seus topos descendentes. Tudo bem que depois a gente aguarda. Se vier uma reversão, aqui a gente teria que fazer um outro estudo. Lembrando que a gente acompanha o gráfico diário. E para a carteira do swing trade, tá? Olhando, tomando as decisões no gráfico diário, eu aconselharia aí, sim, um acompanhamento mais diário, que seja ali meia hora do seu dia, tá? Ah, Lucas, mas a minha estratégia é olhar o mercado uma vez por semana. Então, aí eu partiria para o gráfico semanal, tá? Tomada de decisão dentro do gráfico semanal. E que gente tem no gráfico semanal, falando nisso, né? Nós temos aí a Marfrig, ó, testando média móvel de 8 a de 20, ficando praticamente de lado nas últimas semanas, né, ó. Praticamente de lado, né, galera, ó. Praticamente de lado. Já testando uma região de preço lá para trás, né, ó. Também com uma região de suporte, que a gente traz aí no gráfico diário. E olha quem está aqui embaixo, ó. Média móvel de 72 para servir como suporte. Na região dos 12 e 16, seria também uma região de suporte aí no gráfico semanal. Ou seja, o gráfico semanal está em alta, Lucas. Nós temos esses topos ascendentes, ó. Tá? Só que aqui ela já toma essa perna de baixo. Ela está ficando, por enquanto, em um formato lateralizado. Aí sim, dentro do gráfico semanal, se ela perder essa mínima aqui na casa de 13 e 70, mais ou menos, aí sim nós temos um padrão baixíssimo no gráfico semanal, que seria, né, perna de baixo, mercado lateralizado e aqui outra perna de baixo. E reparem que o estudo diário, né, já está dando para a gente, né, a queda do papel, vários topos e vários fundos descendentes. Aliás, vários topos descendentes dos fundos estão na mesma região. Mas só que no gráfico semanal, ó, nós não tivemos ainda a virada da tendência. Nós perdemos agora, né, ou estamos brigando pela média móvel de 8 e a média móvel de 20. Por isso que eu falo para vocês, quando você for montar ali uma estratégia, se atente ao período. Não fique pulando de galho em galho. Ah, eu vou olhar o 15 minutos, vou olhar o 60 minutos, eu vou olhar o gráfico diário, eu vou olhar o gráfico de 250 minutos, eu vou olhar o gráfico de 89 minutos, eu vou olhar o gráfico de 3 horas, eu vou olhar o gráfico diário, eu vou usar o gráfico de 2 dias ou o gráfico de 1 semana. Você vai embaralhar toda a sua estratégia. Vai ter um gráfico que vai estar dando entrada, vai ter outro gráfico que vai estar dando saída. E, na minha opinião, você ficar pulando de período em período é uma forma de você respeitar a sua estratégia, na verdade, buscar desculpa para a tomada de decisão. É você se auto-sabotar, tá? Então, o meu conselho aqui para você que está entrando no mercado financeiro agora é montar a sua estratégia dentro de um período, tá? Seja gráfico diário, tá? Eu gosto de usar para buscar talvez ali uma entrada, né, talvez assim, voltada para essa questão de topos e fundos, buscar ali uma virada de tendência, eu gosto de acompanhar o gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos, alinhado à minha estratégia que eu tenho montada para o gráfico diário. O gráfico diário é o mais importante e o gráfico de 60 minutos eu tento ali pegar uma correção, uma virada, um pivô de alto, um pivô de baixo, uma mudança de tendência ali no intraday. Aí faz sentido. Agora, ficar pulando de galinha? Não. Porque a gente reparou que no gráfico diário é uma visão, o gráfico semanal é outra. Tudo bem, se você não tem tempo para olhar durante o dia, ou todos os dias da semana e vai olhar só no gráfico semanal. Beleza? Talvez dê para olhar sim, para conciliar o gráfico diário com o gráfico semanal, mas ali você tem que ter um ponto principal para que você não fique se auto-sabotando. Fechado? Essa é a visão que eu tenho quanto à estratégia, tá? E no caso da Marfrig, continuando aqui com ela, nós temos o teste nessa região de preço importando o gráfico diário, né, que é como eu mencionei, formando seus topos descendentes, uma base para ela testar, né, que ela está testando aqui, tá? E tem as regiões de preço mais aqui para baixo. Uma região de preço bem interessante, hein? Região de preço aqui interessante. Se você não puxar mais para cá, ó, a gente tem praticamente, né, ó, olha que legal, a gente tem praticamente, ó, olha que região forte, um, dois, três toques numa região de resistência, passou, voltou, ó, um, dois, três toques como uma região de suporte. Será que volta agora para testar como suporte? Claro, está longe ainda, assista, não está aqui dentro, mãe. De nada. Nós temos esse movimento, então, né, nessa base aqui de suporte, tá? Ali seria um ponto bem interessante para a Marfrig vir buscar. Ele é a região de 12,40. Mas a gente observa que sim, no momento por enquanto... Opa, eu mexi toda aqui a estratégia, né? Por enquanto ela vai testando, né, essa base, um, dois toques formando seus topos descendentes. Vocês estão comprados nela, né? Quem está comprado nela e quiser compartilhar com a gente, Lucas, estou comprado, carteira de investimento para o longo prazo, eu acredito demais no setor, tá? Deixo claro, exportação, dólar lá em cima, consumo aumentando, eu acredito demais no setor, tá? Acredito demais no setor, por isso eu sigo acompanhando o setor, tá? Dentro da carteira de swing trade eu não tenho nada, mas na carteira de investimento eu tenho sim, tá? Mas não estou, né, só estou compartilhando com vocês, não é nem a Marfrig que eu tenho dentro da carteira, eu tenho o setor, eu estou exposto ao setor dentro da carteira. Não falo para vocês para que vocês não entendam, né, como uma recomendação, tá bom? Que está alinhado ao meu perfil, está alinhado à minha estratégia, tá? Compartilhando um pouquinho com vocês. Beleza? Então eu tenho essa visão aqui da Marfrig, espero que vocês tenham gostado, não esquece do like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, tá? É, pessoal, aqui o papel está bem, né? Tem que esperar o movimento, né? Ó, para tomar uma decisão ali dentro da carteira de swing trade, o papel está vindo por enquanto, né? Será que vai tomar outra pancada aqui para baixo, ó? Está começando o movimento aqui de novo, né? Está começando o movimento, perdeu as médias, né? Perdeu as médias. Vamos acompanhar, aqui é uma região importantíssima aqui de suporte. Fechado? Muito obrigado a todos, não esquece do like então, se inscreva no canal. Valeu, valeu, pessoal! Valeu, valeu, valeu!